Música A Catarina não foi minha praia, é um símbolo do passado e continua a estar viva no nosso ambiente. Devia haver muita gente como ela, temos que enfrentar a luta. Pela herói que ela foi, ficou na memória da gente todos. Catarina, mulher, mãe, militante, comunista, enfrentando forajosamente a força bruta fascista, tomou as balas assassinas e regou a terra com o seu sangue mártir. Música Música Aquela coitada que a mataram com o filho do povo. Foi morta ali pela GNR, por causa do trabalho. Hoje, 58 anos depois, precisávamos fazer o mesmo que ela fez. A luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que falta? Falta trabalho para alguns, para outros e há pouca gente já e falta aí os lares arranjados que tem uma miséria de lar que é só de dia e as pessoas de noite não tem onde ficar e depois tem que ir para outros à procura de outros lados As pessoas são velhotas não tem ninguém a casa vou buscá-las de manhã é como viver sozinha não é mesmo? Os rapazes mais jovens que vêm aqui entre os 20 e sequer 24 não, está tudo em casa Os jovens não têm emprego em lado nenhum andam para a meia dúzia a trabalhar no campo mas não têm mais emprego em lado nenhum A vinha já não dá trabalho às pessoas tudo com a máquina e quando aqui há alguma coisa é não tentar a azeitona que há muita gente a trabalhar esses dois ou três meses tirando daí e pronto Há muitos que foram para o estrangeiro e vêm e compram cá uma casita e vêm cá quando vêm de férias mas para estarem cá de aposento só já depois da reforma é do que as pessoas que a minha avó é a doce o razão é de uma a vitória um mesmo não Amém.